Bom dia, família linda! Tudo bom com vocês, gente? Vamos iniciar mais um vlog. E o vlog de hoje vai ser correria, porque a gente tem muita coisa pra fazer. Agora a gente vai voltar aqui à rotina do nosso dia a dia, né? Chega de viagem. A gente chegou nessa madrugada, como vocês sabem. Hoje já levantamos cedo e estamos aqui numa loja de material de construção na Casas da Água. O Reginaldo veio ver tinta, lixa, todas essas coisas que precisa pra pintar a frente da nossa casa. Como vocês sabem, a gente tá no processo de venda da nossa casa e por isso ela precisa ser pintada, né, gente? A gente tem que entregar a casa pintada e terminar naquele deck. Então o Reginaldo vai começar hoje pela pintura. Como vocês sabem, o Reginaldo sempre trabalhou muitos anos com construção civil, que é pinturas e acabamento. Então ele que vai fazer, gente. Olha só que coisa maravilhosa. A gente vai economizar ainda dinheiro com mão de obra, porque meu marido é maravilhoso. Meu marido, ele sabe todas essas coisas. Então a gente tá aqui. Ele tá com a lágrima pra lá, que a gente já foi ver os preços. Então ele vai comprar tinta, lixa e a gente vai filmar pra vocês esse processo da pintura. Ele vai pintar a frente da casa e eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem o antes e o depois, pra vocês conseguirem ver também o trabalho dele, como é maravilhoso. Oi, galerinha. Oi, Marta. Tudo bom com vocês? Tenta. Tenta. Olha só como que eu tô linda aqui com o papai e com a mamãe. Eu tô até de bolsinha hoje. Vou mostrar. Vou mostrar pra pessoal essa bolsinha? Gente, rapidinho, que só pra vocês entenderem, a gente saiu lá da casa da água e eu vou mostrar o que o Reginaldo comprou. Essa daqui é a tinta que é a seladora, já ia esquecer, né? A seladora, gente. Ele precisa passar na parede pra preparar a parede antes de passar a tinta que ele vai pintar, entendeu? Então isso aqui é a primeira coisa que ele vai passar. Aqui são as lixas. Essa lixa aqui, gente, é pra passar na parede, lixar a parede. E essa aqui é pra lixar a madeira lá do deck que a gente tá fazendo, certo? Aqui são os rolos e aqui é o garfo pra colocar o rolo. Foi só isso que a gente comprou lá, tá bom? E aí, gente, eu gravei as coisas ali no carro, porque quando a gente saiu da loja, a gente veio direto aqui na casa da Mari Teles. A gente veio matar a saudade dela, né, gente? Eu vou ali mostrar pra vocês. Deixa eu já mostrar daqui. Aqui tá o Willian, dá um boizinho, Willian. Aqui tá o Gabriel. Oi, bebê lindo. Oi. Olha a cor do olho dessa criança, gente. Olha que criança é uma goitosa. E assim, né, a gente veio que matou a saudade, né, deles. A gente ficou, né, os dias fora. A gente veio que... Toda semana, né, amor? Vai comer comida também. Ah, calma. Oi, amor. Gente, sabe uma coisa engraçada? A gente vem na casa da Mari todas as vezes. Na hora do almoço, gente. Mas, tipo assim, não é por querer, sabe? Deus me livre, mas quem me der. Vai que ela chama. É, vai que ela chama. Dá um oizinho, amiga. Dá um oizinho. Oi. A maioria de vocês já conhece a Mari. Aqui tá a Isa ajudando a mamãe a cozinhar. Tá ajudando. Dá um oizinho, Isa. Tá ajudando a mamãe a fazer um papazinho. E, gente, é muito engraçado. Toda vez que a gente vem aqui na casa da Mari, a gente vem na hora do almoço. Medio dia. É, porque... Mas é intenção, né, amiga? É intenção. É intenção, tipo assim, a gente se convida pra comer, né? Eu gosto. Oi. Pra cá. Oi. Oi, galerinha. Tudo bom com vocês? E aí, sabe o que é bom? Nós vamos almoçar aqui. Aí, depois, quando a gente for embora, eu já começo a pintar. É claro. Já começo a pintar. E aí, eu começo a gravar pra vocês que estão pintando. E depois, quando a gente vai gravar, a gente comenta mesmo. Oi, galerinha. Deixa o like. Fala, deixa o like. Deixa o like. Não? Então, depois... Não vai fazer like? Depois você vai papar, não vai? Então, tá bom, menina. A mãe vai gravar sem papando, do mesmo jeito. Tá bom? Gente, olha essa mesa que a Mari Teles fez. Olha só que delícia. O Reginaldo já tá nesse servinho, que é sempre o primeiro. O Reginaldo, eu não sei, gente. Ele é sempre o primeiro. Eu tava comentando. Como que a gente vai emagrecer desse jeito? Tem comida boa em casa, é comida boa aqui. Não tem como. Olha isso aqui, gente. Arrozinho, feijão, bolinho de arroz. Olha só que delícia. Carne moída com batata. Carne moída com batata. O suquinho. E aí, Reginaldo, vai equilibrar? Mas desde a hora que eu comecei a gravar, você ainda tá colocando arroz, cara. Tu come, hein? Arroz alimenta. Arroz alimenta, né? É só isso. Bora almoçar, então? Bora comer. Bora comer. E aí, Reginaldo, vai comer. Gente, olha só como que tá ficando. Como vocês viram, o Reginaldo já começou a pintar. Já tá ficando meio escuro, gente, porque demorou, né, pra lixar. Lixou bastante pra deixar bem lisinha a parede. E assim, meus amores, aqui é só a seladora, como eu tinha dito pra vocês. Depois ele vai passar a tinta que é de cor. Qual que é a cor, irmão, que você vai passar depois? A mesma da casa ali, ó. A mesma cor. Camursa e... Camursa? Marrom, né? Camursa claro e camursa escuro. Olha aí. Gente, ele vai pintar de camursa claro e camursa escuro. É a mesma cor lá do sobrado, tá vendo? E aí vai ficar bem bonito. Então, essa é a seladora. É, vou fazer uma parte aqui, assim, ó, embaixo. Hum. A mesma coisa que tá lá. A mesma coisa que tá lá, ó. Vai ficar bem bonito, gente. Aí depois, agora, ele vai pintar do lado de dentro. E aí eu vou mostrando pra vocês os passo a passo. E, gente, eu vou aproveitar agora e vou mostrar pra vocês uns recebidos que eu ganhei pra minha cozinha. E vamos falar a verdade, gente. Que mulher, qual dona de casa que não gosta de ganhar um presentinho pra cozinha, não é verdade? Olha só, eu ganhei da empresa Plasvale. Aqui eles mandaram uma cartinha, gente, de carinho. Quero agradecer de coração mesmo a empresa, ó. Eles têm mais de 41 anos, né, de atuação no mercado. Eu gostei mesmo de coração. E eu vou mostrar pra vocês os detalhes, gente. Aqui veio essa bandeja maravilhosa, ó. Ela vem até o suporte embaixo, que é como se fosse os pezinhos pra apoiar aqui na mesa, no balcão. Aqui veio essa bandeja que é em oval, né, que é um recipiente em oval pra gente colocar... Sabe quando eu faço receitinhas e às vezes precisa de colocar a entradinha? Olha só, a gente dá pra colocar uma entradinha aqui, aqui e aqui. Ou então molhos, sabe? Olha só que legal, achei bem interessante, ó. Bem legal também. Sem contar essa cor, que é maravilhosa, né, gente? Olha só a cor desses utensílios da cozinha. Aqui também veio uma saladeira. Olha só que linda a cor dessa saladeira. Olha só que grande. E o material, gente, dessa empresa é super resistente. É bem... Eu adorei, adorei mesmo. E veio três copos também, ó. Olha só que legal. Bem lindo também. As cores arrasam na cor e arrasa também no material, né? Então eu já quero agradecer à empresa Plasvale, de coração mesmo, por ter lembrado de mim. E ter mandado esse mimo aqui pra minha cozinha. Eu mesmo, em particular, amo tudo que vem em relação à cozinha. Tudo que eu ganho relacionado à minha cozinha, eu amo mesmo de coração. Fico apaixonada. Então, gente, vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos dessa empresa. Instagram, tudo certinho. Endereço, telefone. Pra vocês estarem conhecendo, pra quem não conhece, tá? E ainda, gente, essa empresa, ela é de Gaspar, Santa Catarina. É aqui do meu estado. Olha só a coisa boa. Olha que orgulho, meu bebê bebendo leitinho. Quer tomar esse leitinho, amor? Eita! Eita! Opa! Devagar. Que delícia, gente. Parece no orgulho da mamãe ver o bebê tomando leitinho no café da tarde. Minha linda. Pra quem não sabe, gente, o leite que a varinha tá tomando. Você quer xinguei? A mamãe vai colocar. É leite de caixinho com nesse café. Bom dia, família. Tudo bom com vocês? Gente, eu levantei hoje cedinho pra mostrar pra vocês o resultado aqui da pintura. Como vocês viram aí no vídeo, gente, o Reginaldo, ele terminou a pintura ontem à noite, gente. É isso mesmo. Ele, mesmo ficando à noite, ele não parou. Ele terminou de rolar toda a seladora aqui nos muros. E aí eu fiquei de mostrar pra vocês o resultado hoje de manhã, pra vocês verem direitinho durante o dia como ficou o resultado. Porque semana que vem, gente, o Reginaldo vai passar a tinta de cor, que vai ser o Camurça. Quando eu falei pra vocês o Camurça, é essa cor aqui, tá vendo? Essa cor aqui que é o padrão da casa. Então ele vai passar lá nos muros semana que vem. Mas sabe o que aconteceu, gente? Tá chovendo. Olha só o barulho de chuva. Olha só o clima tá até escuro. Agora é sete e pouco da manhã e tá até meio escuro por conta da chuva. Eu levantei seis da manhã pra me fazer o meu cabelo. Ó, eu acordei cedo, lavei o cabelo. Fiz uma escova e chapinha. Eu tenho compromisso hoje. E desde a hora que eu acordei já estava chovendo. Já estava com esse clima frio. Mas mesmo assim eu vou descendo aí embaixo e vou filmar pra vocês o resultado. Então, gente, olha só como que ficou aqui a pintura da parte da frente com a aceladora. E podem ver que ficou até mais clara que a garagem, né? Porque aquele ar de reboco ficou bem escuro, né? Não tá só no reboco cru. Mas olha só como que ficou, então. E aí o próximo passo, então, é dar aquele talento que a gente não sabe dar, hein? E agora, então, meu amor, vai lá mostrar pra vocês lá de fora que ele pintou a parte da frente lá. Termina o olhar meu cabelo, né? Termina o ir na chuva, olhar o chapinha, né? Ainda bem que eu quis terminar tudo à noite, entendeu? Porque eu sabia... Parecia que eu sabia que ia chovendo, né? Mas hoje já não ia dar pra você terminar, né? Não. Então, tem muita coisinha ainda pra fazer, gente. Agora eu vou vir fazendo, tampando todos os buraquinhos, entendeu? Que apareceu, né? Tampando os buracos, tampando os trinco. Aí, depois que estiver tudo perfeito, tudo tampado os buracos, aí eu venho com a tinta, entendeu? Mas... É difícil, né? Não é fácil, não. A pintura não é só rolar, só não, entendeu? Não, tem o seu segredo. É, tem que vir fazendo tudo o acabamento, tudo. Mas é isso, né? E agora eu vou mostrar do lado de fora, lá pra mim não molhar a chapinha. Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, dê seu joinha, se inscreva no canal. Siga a gente no Instagram, o link tá na descrição do vídeo. E a gente tá muito ansioso, gente. A gente tá muito ansioso pra, se Deus quiser, em nome de Deus Cristo... Se mudar. Se mudar pra nova casa. Começar vídeos de mudança. É, reforma, todas essas coisas. Tá bom? Então, ó, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Não reparem que eu tô louco, né? Porque hoje tava frio e eu tava pintando. Tá? Ó, um beijo e fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Se inscreva no canal.